E continuam as promoções na ótica Prisam. Na compra de um óculos completo, você ganha 30% de desconto na armação. E para presentear o seu papai, comprando dois óculos de sol, o segundo sai pela metade do preço. E lembrando que a ótica Prisam parcela tudo em até 12 vezes. Vem para a ótica Prisam, rua Presidente Antônio Carlos, número 20, centro. Telefone e WhatsApp 98893-3337.